Olá, a gente é Preta Terra, estamos aqui em Cunha mais uma vez para mais uma doação de mudas nativas. A gente está aqui no Sítio Anapurna de novo, viemos trazer mais mudas de árvores nativas para fazer uma nova agrofloresta em um evento que vai acontecer. Conta pra gente, Sol. A partir do dia 13 de fevereiro estão todos convidados para frutificar o flor e verdeizar o mundo. Vem plantar com a gente aqui no Sítio Anapurna do projeto Flor das Águas. Sim, mutirão de plantio, vem participar, pessoal. Mais informações, entrem em contato. Vamos regenerar através de agrofloresta.